Eu tenho absoluta certeza que a esperança vai vencer o dedo sim na cidade de Bacabal e Roberto vai ser prefeito. A esperança vai ser prefeito para nós olharmos para frente, para nós construirmos Bacabal, para nós fazermos de Bacabal a cidade dos nossos sonhos. A cidade que tenha mais educação, que tenha mais saúde, que tenha mais água nas torneiras, mas nós queremos também fazer uma campanha limpa, por isso eu peço para o povo do Roberto visitar o Roberto. Cada rua, cada esquina, cada casa, mas por respeito, por consideração da forma que você faz, da forma como o senador João Pedro faz, da forma como o João Marcelo faz. Pois esse é o que nós devemos considerar e devemos muito ao dono do Bacabal. E temos que tratar o bem, temos que tratar de forma digna, pois o que eles perdem, o que eles alvejam, é que essa cidade é preta, é que essa cidade tenha obras que possam se orgulhar dos seus governantes. Assim como o João Alberto foi um velho governador, pensou grande, pensou numa avenida, numa avenida de controle, pensou num aeroporto grande, e também pensou num aeroporto grande, num aeroporto grande, num aeroporto grande, num aeroporto grande, e isso daí é que o Roberto irá fazer também. É pensar grande, é pensar no futuro, é pensar numa cidade maior e que nós todos possamos ter o apoio de lindas. Eu tenho um prefeito que possa cuidar, que eu tenho uma cidade divina para nós todos morarmos. Eu sei que todos aqui estão esperando o Roberto, por isso a febrebrebre, pois nós nos encontraremos em outras oportunidades para que dê o nosso plano de governo. E nós faremos o que nós vivemos, 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 o que nós vivemos.